Nesse vídeo eu vou mostrar o Dell G15 com a GTX 1650, então bora lá para o vídeo pessoal. O processador que vem nele é um Intel i5-10500H, o clock é de 2.5 até 4.5, então é um clock bem rápido, é uma máquina bem potente, ele tem 6 núcleos e 12 threads, é uma máquina realmente bem impressionante. E já vem com o Windows 11, a placa de vídeo dele é uma NVIDIA GTX 1650 com 4GB, então você vai conseguir rodar a maioria dos jogos que você quer aí, claro que os jogos muito pesados não vai rodar, mas no intermediário, ali no high, vai rodar a maioria dos games, tá? A tela dele é uma tela de 15.6 polegadas, Full HD, tem 250 nits de brilho, o painel é um painel VA, os pixels ali, 920x1080 que é o Full HD, e ele tem 120Hz, esse modelo, né? O Dell G15 tem vários modelos, tem vários vídeos aqui no canal sobre ele, tem vários modelos com processadores, vários processadores diferentes, e também com várias placas de vídeo, tá? E com painéis também diferentes. As dimensões dele são 35,7 cm de largura por 27,2 de profundidade, tá? Ele tem 2,4 cm de espessura e 2,55 kg, só o notebook, tá? Se você for pegar a fonte, vai ter mais o peso da fonte também, então você tem que levar isso em consideração, tá? A memória que vem nele, vem com um slot com 8 GB, né? E tem um slot vazio, e ele é expansível até 32 GB. Então, dá pra você expandir bastante essa máquina e levar ela até 32 GB se você quiser. O legal é que como ele é expansível, né? Você pode comprar ele com os 8 GB e colocar mais memória, né? Tudo vai depender de você, do que você quer, né? 8 GB vai rodar a maioria das coisas que você precisa aí, tá? Não precisa de muito mais do que isso. Claro, se você quiser mais fluidez, você pode botar mais um 8 GB ali, ficar com 16 GB, que vai rodar praticamente tudo, tá? Porque daí, mais do que isso, vai começar a dar gargalo, tá? A não ser que você faça 3D, faça algum tipo de card que você precise de mais memória, que dê um caso bem específico. Pros games, não vai precisar tanto, tá? Porque caso você precise de mais de 16 GB, a máquina já não vai dar mais conta. Então, vai estar um gargalo bem grande ali. Ele vem com armazenamento de 256, e o SSD é um MVME, né? Ali no site da Dell não fala qual que é a velocidade, e eu também não encontrei em outros lugares qual que é a velocidade desse modelo aqui com a GTX 1650. As conexões que vêm nesse notebook, vem uma porta USB 2.0, uma 2.0 com Power Share, Power Share, né? Uma 3.2 Super Speed, uma HDMI, né? Uma entrada de energia, que é a conexãozinha de energia, que é esta daqui, que vem aqui por trás, HDMI tá aqui atrás. Também vem uma porta RJ45, que é uma porta da internet. Campinho ali, o conector de fone de ouvido também, microfone, né? Que é o P3, o famoso conector P3, que eu sempre falo pra vocês aqui. Nesse modelo, ele não tem porta USB 3.2 Type-C, tá? Primeira geração, esse modelo não vem com essa porta. Os outros modelos com RTX já vêm com essa porta, né? Com relação à conectividade, né? Ele vem com uma placa Killer Gigabyte Internet. Essa placa da Intel é muito boa mesmo. Se você joga, essa placa de Wi-Fi que vem nele é uma placa especial da Intel. Essa placa Killer é muito boa mesmo. Vai dar um diferencial total ali pra sua jogatina, tá? O Wi-Fi é o Wi-Fi 6, né? Que é o Wi-Fi moderno, mais moderno que tem. E o Bluetooth, ele não fala qual que é o Bluetooth que tem nele, né? Só fala que é Bluetooth, mas não fala se é 5.2, se é 5.0. Não tem essa informação no site da Dell. A bateria é de 56 watts hora e o adaptador é de 180 watts, tá? Ele é bivolt. O teclado dele é um teclado de membrana, né? O teclado de chiclete. Ele é retroiluminado na cor laranja, tá? Ele é em inglês, não é em português esse teclado. Ele também tem o teclado numérico no lateral ali, né? O teclado é um tecladinho bem confortável, bem tranquilinho. E tem também essa função GK, né? GK ali. Que é apenas pro Windows, tá? Não serve se você for usar Linux, por exemplo. O que roda nessa máquina, né? O que você pode colocar na bichinha ali? O que você pode mandar ver nela? Todo o pacote Office vai rodar Chrome com muitas abas, muitas abas mesmo. Você pode rodar a Netflix, bem de boa. Vai rodar um Premiere. Vai rodar um Photoshop. Vai rodar um XD. Vai rodar um Lightroom. Vai rodar o pacote Office do pacote Adobe total, tá? Você pode editar vídeo também. Vai rodar o Movive com a mão nas costas ali. Com a mão nas costas do Movive. A Netflix, como eu falei pra vocês. Todos os pacotes de streaming. Vários, vários, vários programas mesmo. Caso você tenha algum programa específico que você não sabe se vai rodar ou não. Manda aqui pra mim, aqui nos comentários. Que eu vou te dizer se vai rodar ou não. Que daí eu verifico pra você, tá? Quais jogos que rodam nessa máquina? Vai rodar Minecraft. Vai rodar o Loozinho. Vai rodar o Brawlhalla. Vai rodar o Free Fire. Vai rodar o The Sims. Vai rodar o World of Warcraft. Vai rodar o CS. O GTA, né? Vai rodar. Vai rodar muito mais outros games. Assim, vários outros games que vai rodar também, tá? A não ser que você tenha um game muito pesado que precise da RTX. A maioria dos jogos vai rodar nessa máquina, tá? Talvez você tenha que baixar um pouquinho a potência dele ali. Mas fora isso, vai rodar praticamente todos os jogos da atualidade, tá? Os jogos mais modernos, assim. Realmente salva alguma exceção ali de algum game, né? Caso você tenha alguma dúvida com relação a algum game, se roda ou não. Deixe aqui nos comentários. Caso você esteja gostando desse vídeo, se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse. Pessoal, lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição dessa máquina. Caso você queira adquirir ela, né? O link da Amazon, o link de afiliado. Quando você compra pelo link de afiliado, você ajuda o canal também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.